Ah, 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 uh, 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 uh Julguiante da verdade, ouvi Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Que chance existe de sairmos do buraco? Que chance existe de sairmos do atraso? Será tudo e começar de novo? Nosso futuro tá arriscado Pensamentos atrasados Ninguém é responsável e diz que cargo ocupa Ninguém respeita as leis Ninguém assume a culpa Ninguém é responsável e diz que cargo ocupa Ninguém respeita as leis Ninguém assume a culpa Ignora a vida Ignoram vidas Desprezam nossas vidas Desprezam vidas Ai, ai, ai Sempre se coloque no outro lugar Nunca julguiante da verdade, ouvi Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sempre se coloque no outro lugar Nunca julguiante da verdade, ouvi Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sem atendimento, sentimentos, sem respirador Faltam argumentos, só lamentos e muita dor Sem atendimento, sentimentos, sem respirador Faltam argumentos, só lamentos e muita dor Vamos em busca da luz Em busca da luz Vamos em busca da luz Fui só Fui só Fui só Fui só Carregui minha cruz Fazer com o povo que Judas fez com Jesus Sabe se coloque no outro lugar, nunca julguiante da verdade, ouvi Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sem atendimento, sem engagements, sem respirador Não se coloque no outro lugar, nunca julguiante da verdade, ouvi Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sem buscada é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sem buscada é pra enfrentar Nunca fugir, buscar lá, nunca fugir E aqui nunca fugir, buscar lá, nunca fugir Nunca fugir